Deus é justo. Esta, sem dúvida nenhuma, é a afirmação mais aterrorizante que já foi proferida entre os seres humanos. E nesse pequeno vídeo eu vou te explicar porquê. Você pode estar se perguntando aí, mas Deus ser justo não é algo aterrorizante? É algo muito bom. Então, saber que existe um ser inteligente que governa todo o cosmos, governa a Terra e o mundo com sabedoria, justiça, bondade, é algo confortante e não aterrorizante. Saber que um dia Deus fará justiça para todos os oprimidos, que Deus julga a causa daqueles que sofrem, não é algo aterrorizante, é algo bom. De certo modo, você tem razão. Mas o grande problema, a grande antítese é que Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, mas você não é. Você não é justo, você não é bom e você não é santo. E o apóstolo Paulo vai dizer que todos os seres humanos, eles pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus, separados da glória de Deus, alienados da glória de Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 2, vai dizer que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o Criador, de modo que nós nos tornamos odiosos diante da santidade de Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, que aqueles que não creem no Filho, sobre eles, repousa a ira de Deus. E Paulo disse aos Efésios que também nós, por natureza, somos filhos da ira, da fúria e da cólera de Deus, justamente porque Deus é justo, porque Deus é santo e porque Deus é bom e nós não somos. Como então resolver esse problema? Você pode estar pensando, de certo modo, então, a notícia de que Deus é justo não é tão boa assim, é uma má notícia. Sim, mas, todavia, o Evangelho, ele traz para nós a boa notícia. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para justificar aqueles que creem, para tornar essas pessoas que creem aceitáveis diante de Deus. Deus passa, então, não somente a ser justo, mas ser justo e justificador daqueles que recebem Jesus Cristo na sua vida. Foi por isso que Cristo foi enviado. Muitas pessoas pensam que Jesus veio ao mundo, encarnou e viveu os seus 33 anos aqui na Terra para nos dar uma lição de moralidade, para nos mostrar como nós devemos ajudar os necessitados ou amar aqueles que são marginalizados. E isso, de certo modo, também é verdade. Mas, antes de tudo, Jesus foi enviado ao mundo para ser o nosso representante, nosso representante legal, para resolver uma questão judicial entre a humanidade e Deus, porque nós não podíamos nos relacionar com Deus. Ele foi nosso representante, assim como em Adão toda a humanidade caiu, em Cristo aqueles que creem são reconciliados. E Paulo vai dizer que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Você pode estar perguntando, mais uma vez, o que eu devo fazer, então, diante da notícia de que Deus é justo e eu não sou? Você deve se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e receber a salvação que advém daqueles que confiam no próprio Deus que justificou a humanidade, aqueles que creem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, creia que Deus quer salvar a sua vida. Que Deus te abençoe.